E aí galera, agora vamos chegar lá perto do castelo de Guria A pronúncia tá quase mais ou menos certa Olha a lua lá que lindo na montanha É que vocês não tão vendo, eu tirei foto, depois vocês vão ver Lá em cima o castelo, tão vendo lá? Rapaz, o passeio hoje foi grande, se estendeu, hein? O castelo ficou aqui por penúltimo E já estamos pegando um pouco da parte da noite Que já são 18 horas e 9 minutos Hoje dia 21 de fevereiro de 2016 E a gente vai chegando ali Saiu tarde hoje de casa, já era quase uma hora da tarde Não deu, mas eu vou vir outras vezes pra cá Pra filmar aqui o castelo Olha que lindo aqui, ó Essa parte, lá em cima o castelo, tão vendo lá? Ó, a gente vai tentar chegar lá próximo, lá Muito bonito, hein? Espetacular Uma vila Muito linda Deixa eu ver aqui Se não tão muito rápido, tão muito devagar Subir aqui, passar o rampãozinho O pessoal tá voltando tudo de lá Teve muito turista Tem um lado bom, viu? Olha lá em cima, lá, ó O lado bom é que o pessoal esvaziou um pouco lá O lugar Cheio de restaurantes, café Aqui, eu vou pôr aqui Deixa eu ver Direito Olha o jato lá em cima do céu Pra vocês verem, ó Refletindo a luz do sol nele Contrasto da montanha É um risquinho lá, hein? Tô com 14 minutos só de espaço pra filmagem Mas vai dar pra filmar um pouco ainda, hein? Tão bem debaixo do castelo aqui, ó O castelo fica lá em cima, ó Passando bem debaixo Gente, falar a verdade pra você Eu que sou fascinado por foto Eu fico igual pintinho no lixo, viu? Não sei onde se escar Tudo que é lugar que você olha Tem paisagens É exuberante É fascinante, fascinante Cada casa, cada lugar Cada portão, cada gramado É uma paisagem Olha, vocês verem Eu acho isso simplesmente fascinante Então, muitas paisagens lindas Linda, 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 linda Linda de viver O meu vidro tá um pouco sujo Olha que maravilha Velocidade 50 Vou diminuir Castelo de Gruyère Olha só Uma paisagem mais bonita que a outra Acho que eu vou ter que virar aqui Deixa eu ver Eu acho que é por aqui Vamos ver se é a entrada aqui Vamos lá pra frente Virar pra cá Tô meio perdido Ah não, aqui Entra aqui Achei Olha, caminhozinho do castelo Vamos subir lá em cima Subir lá em cima é legal, né? Como se fosse subir lá embaixo Vem com a renda Uma zerrada Olha que lindo Cara, a velocidade Cadê essa aqui, ó? 50 por hora Essa compressa Nossa, gente Olha, aproveita Aproveita e curte aí O de Ardboard, hein? Vim especificamente Filmar aqui Pra meus inscritos Verem aí, ó Conhecer um pouco Esse lugar lindo aí, ó Gruyère Friburgo, Suíça É uma cidade Remete totalmente É medieval Tem que estacionar aqui, ó Pra poder Deixar Ir lá Que lá não vai cá Olha só, gente Que lindo Pôr do sol lá, hein? Magnífico Bora lá, então? Vou cortar aqui Depois eu emendo Vamos O caminhozinho aqui agora É uma cidade medieval Gruyère Ali tudo já faz Parte da cidade O castelo tá lá em cima Tem que tomar muito cuidado, gente Eu dou muito corte no vídeo Porque As pessoas realmente Não gostam Que filmam eles Então se você tiver Com o telefone Em direção a alguém Fica super chato Aqui eu vou mostrar A placa do castelo Da cidade, né? Mostrando aqui Alguns pontos Onde a gente vai entrar Aqui é o castelo em si Que a gente tá aqui Bem na subidinha Aqui é o museu do Allen Ó As cabeças As caveiras E algumas Paisagens Aqui, igrejas Olha Os queijos Gruyère Olha aqui que lindo Deixa eu mostrar um pouquinho Aqui Depois quem quiser pode Pegar o texto E copiar E traduzir Estação de ônibus Os turismos Ó Pra vocês verem Tudo um pouquinho Olha aqui Ó a cidade do século XII Bonita, né? Fica do lado das montanhas Cidade bonita Medieval Pena que já tá meio tarde Mas é lindo Bora lá Subir É um subidão, hein? Agora a mão tá entrando Dentro da cidade De Gruyère Muito legal O pessoal tá saindo Olha que lindo Aqui é o portal Subidão na auto, hein? Olha aqui Lindo, lindo Fôlego brabo, hein? Olha a entrada É a cidade, hein? Chegar lá no castelo Já, já Vou subir aqui Na escadinha E ficar que nem Aqueles arqueiros Medieval, hein? Cuidando a cidade Aqui, ó Aqui Olha a espessura Concreto Quase um Mais de um metro De concreto, ó Aqui fica os guardas, hein? Aqui, ó É tudo de pedra E foi revestido De concreto, né? Pra conservar A estrutura Deixa eu respirar Lembrando, gente Que isso aqui Não foi Uma construção Feita Agora Isso aqui É da era medieval Aqui fica os arqueiros Cuidando da cidade Lá embaixo Olha pra vocês verem Então aqui no meio Seriam As colunas Que protegem o castelo Certo? E olha que legal Muito bonito, hein? Essas são as muraias, né? Eu falei o castelo As muraias da cidade Que era protegida Na época medieval A cidade era protegida Aí, ó Lá em cima Ficaria uma sentinela Provavelmente Várias Várias Cancelas Olha lá A montanha E a cidade Ali é a entrada Onde a gente entrou agora Agora vamos entrar No outro portal Lindo, lindo, né? Olha aqui, ó Tem outra Entrada aqui Aqui fica ali Tipo uma sentinela Tirar uma foto aqui Aproveitar Muito bonito, hein? Olha lá embaixo A cidade Mexi muito rápido, né? Eu tenho que fazer Mais vagarosamente Aqui Subi aqui Vamos ver se eu cabo Aqui nesse lugar Se não ficar entalado Aqui Tem apertado Aqui os guarda Era magrinho, hein? Olha aqui Lindo que ficava Os arqueiros Pra proteger a cidade Bacana, hein? Olha aqui, ó Olha que lindo Aqui de cima Chique bacanizado, hein? Deixa eu ver aqui O guarda era mago, hein? É que era pra apoiar Apoiar as armas Tô brincando, gente Não sei, não Vamos passar por aqui Olha A antiguidade Dessas pedras O degrau Todo corrido Pelos anos Muito bacana Olha que lindo, ó Vou sair daqui logo, gente Que eu achei Tô meio no lugar Migo que não pode, não Mas é bonito Cidade de Guia Sou santo Sou turista Eu fui em vacância Eu fui em vacância Eu fui perdido Tô perdido Olha que lindo Tem um terraço Vamos entrar lá Olha Olha lá Aquele pássaro lá É o símbolo de Grier Não sei que pássaro Que pássaro aqui Parece um Um cegonho Tua cidade Mas não é Bora lá Olha Essas pedras aqui Foram colocadas Uma a uma Na mão Na era medieval Ó Estamos dentro da cidade Agora, hein? Alguns Restaurantes Sorveteria Olha que lindo aqui Hotéis Aqui tem uma fonte Estamos dentro da cidade Agora Gente, cortou o vídeo Um pouquinho Olha o sino Batendo Que lindo, hein? Mas eu vou Continuar filmando Aí Olha Aquela igreja lá Que vocês estão vendo Lá É uma igreja católica Vocês podem ver Lá no fundo Tem o Cristo E dois santos Do lado Muito show de bola, hein? Olha só Que bonito aqui Os hotéis Gente, agora Eu vou ter que cortar o vídeo Que eu tenho mais Três minutos Daí eu vou Filmar com a câmera Pra ver Se a gente consegue Terminar o vídeo Legal, né? Olha que bonito Aqui, gente Ó Cidade medieval, hein? Olha que lindo Ó Galera Aqui O interior Do alien Dentro desse bar O monstro Do alien Ó A placa Vou cortar E botar o flash Não Senão Não vai dar As pessoas Aqui, ó Museu e bar Giger Não dá de ver Muito escuro Vou cortar E pôr o flash E pôr o flash T T Deus